Pai nosso, Santo do Céu, Santo é o Teu nome. Vem a nós o Teu reino, Tua vontade se faça aqui. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje aqui. Dá-nos hoje bem as faltas perdoar, como nós a quem nos erve. Não nos enches cair, livra-nos do mar. Pai nosso que estás no céu, Santo é o Teu nome. Vem a nós o Teu reino, Tua vontade se faça aqui. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje aqui. Vem as faltas perdoar, como nós a quem nos erve. Não nos deixes cair em tentação, mas lembra-nos do mal. Pois Teu é o Reino e toda glória, eternamente amém. 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 Amém.